Ela se prepara para o Mundial de Karate, que vai acontecer em breve. Ontem à tarde, a Karateca Passofundense Manuela Spessato, atleta patrocinada aqui pela UPF, esteve na universidade para uma sessão de fotos e também renovação de contrato. Essa parceria existe desde 2011. Antes das formalidades, a Karateca Manuela posou para algumas fotos no campus da universidade. Elas serão usadas depois para a divulgação da atleta no decorrer dos campeonatos. Esportista desde os quatro anos, já trouxe para casa centenas de títulos, entre eles, pentacampeã sul-americana de Catar, tricampeã brasileira de comitê e tetracampeã sul-americana em equipe de Catar. O reitor da UPF recebeu a atleta na reitoria e juntos renovaram a parceria que desde 2011 vem acontecendo. Esse é um motivo de orgulho para a universidade de ter um atleta desse quilate, com este perfil e com esse número de vitórias e que nós aproveitamos para desejar cada vez mais sucesso. Em outubro, Manuela já tem um novo desafio pela frente, o Mundial de Karate, que neste ano acontece no Japão. O apoio da UPF é considerado por ela essencial para novas conquistas, assim como foi para todas as anteriores. Eu me sinto orgulhosa de levar o nome da UPF a nível nacional e internacional, da minha federação também. Então, quatro anos já levando a UPF no lugar mais alto do pódio.